O Anderson Soares do canil Raiz de Minas lança um desafio para os criadores de molossos de guarda. Fique com o vídeo e compartilhe. Ei gente, olha, vim aqui para lançar um desafio para você, criador de molosso de guarda, que seja raça pura ou bandog, você que tem o ego ferido e acha que os seus são melhores do que os outros e com isso sente necessidade de falar mal da criação do outro, até mesmo do criador. Está lançado para você um desafio aí, esse ano o mais rápido possível. Segura o filhote aí que seja de genética sua, que seja filhos de cães, que é filhos de cães seus. Segura aí que em dezembro nós lança um desafio aí, quem é bom de verdade? Eu do Raiz de Minas, Anderson Soares, já estou com três filhotes de minha criação, entende? Dois deles, inclusive os pais, os avós, são Raiz de Minas. Te aguardo no final do ano mostrando quem realmente tem agressão, sem bait, sem nem o equipamento. Chama, guarda o seu aí para depois dizer que não sabia. Envia para o criador esse visto. É, o desafio está lançado. Você que está tendo problema de comportamento com o seu cão, ou apenas quer ensinar o básico para ele, ou até mesmo quer se tornar um adestrador profissional, vou deixar o link de um curso que vai te ajudar em tudo isso. O link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado.